Saudações vascaínas, pois é, eu tava vendo os comentários do jogo e muita gente se incomodou com uma coisa que eu também me incomodei, mas eu achei que era implicância minha, mas vendo a maioria dos comentários eu percebi que não fui o único que me incomodei com isso. Como o Thales tá gordo, o cara parecia enrola em campo, tava competindo pra ver se era mais redondo que a bola. Véi, 100kg para um atacante profissional com 1,85m é muita coisa. Ele se incomodou de uma forma geral, não só pela derrota, e sim pelo descaso que o jogador aparentou por causa dessa forma que ele tinha, do fato dele tá relaxado, o corpo dele tá descuidado, fora de um padrão de um jogador de futebol. Não me entendo mal, não tô aqui querendo dizer que a culpa do Vasco ter perdido foi do Thales, não foi. Ele não contribuiu pra vitória, mas também não foi culpa dele unicamente a derrota. Um monte de fatores contribuíram pra derrota do Vasco. Mas o fato do Thales estar redondinho foi uma coisa que deixou muito torcedor bolado. Porque isso é um descaso com quem paga ingresso, com quem torce, com quem assiste pela TV. Porque mal ou bem quem assiste pela TV também tá dando dinheiro pro clube. Para um jogador profissional que lida com a paixão de milhões de torcedores, isso foi um descaso muito grande. E não é a primeira vez que o Thales é pego nesse mesmo problema de peso. Na época do Doriva teve esse lance de peso, na época do Jorginho teve esse lance de peso. E agora com o Milton Mendes também de novo esse lance de peso. Eu não sei o que acontece com um jogador que ele parece que ele não se cuida. O fato dele ser grande, dele ser imponente, é diferente dele estar gordo. Ele não vai aguentar correr. Para a própria musculatura dele, é ruim ele estar tão gordo. Então, filho, vamos começar a cortar os salgadinhos, parar com Barra Music e começar a levar o futebol a sério. Então o que acontece? Muita coisa tem que melhorar. Para começar, comprometimento e postura. Não tem como um jogador com 1,85m que tá pesando 100kg ir pro Maracanã pra jogar uma semifinal. Cara, sem pensar, viu? Sem pensar. Era um recado curto porque, como eu disse, muita gente se incomodou com esse lance do peso do Thales. Eu acho sim, na minha opinião, um jogador profissional chegar a esse descaso, acho muito ruim. Mas enfim, aí é só a minha opinião. Basicamente é isso, mas me diz você, sobre a situação Thales e Balança. Você acha que é algo corriqueiro? Você acha que ele tá assim porque ele não consegue emagrecer? Ou ele tá assim por descaso? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo pra me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até... Até mais.